Olá, eu sou Sônia, bem-vindos à Horta e Arte na América. Hoje eu quero mostrar para vocês alguns tomates, como eles podem ser tão diferentes, e eu não vou saber todas as qualidades, porque alguns são muito parecidos, mas os que eu sei eu vou dizer para vocês o nome, e vocês podem procurar, talvez encontrem por aí. Ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho muitos tomates, alguns estão ficando moles, estão apodrecendo, porque essa semana eu não tive tempo de olhar eles, que eu tiro eles um pouco verdes, porque os bichos estão comendo. Então, hoje eu vou fazer um molho com o que dei aqui. Primeiro, eu vou mostrar o meu favorito primeiro, que é esse aqui, que está começando a estragar também, ó. Esse é chamado Dr. Witches. Eu vou cortar aqui no meio para vocês verem como ele é bem tornudo e tem pouca semente. Olha só que tomate mais lindo. E é super gostoso, ele não é muito ácido. Então, esse é o Dr. Witches. E aí, tem esse aqui, que eu sei que tem no Brasil, que é o coração de boi, mas ele é pink, quer dizer, é cor de rosa, não é o vermelho. Tem dois tipos, eu acho. Também, ó, bem carnudo, poucas sementes, muito bom esse tomate. Esse aqui, que parece uma abóbora, é chamado Costoluto Genovis. A casca dele é mais grossinha, também muito saboroso. Se não me falha a memória, este aqui deve ser uma versão pequena do Paul Robinson. Ele fica maiorzinho, ele fica mais ou menos desse tamanho, um pouco maior, mas eu não tenho mais dele, não produziu tanto esse ano. Foi um dos tomates, dos pés de tomate, que deu problema, que ele começou a murchar e eu tive que tirar. Ó, muito bom, muito bom. Esse aqui, eu não sei se é... Ai, o que que pode ser esse aqui? Triple Crop, talvez? Ou pode ser qual? Eu não sei. Beefsteak, eles não estão dando grandes desse jeito. Eu acho que deve ser o Triple Crop. Se alguém souber identificar, me avisa. Também bem carnudo. Este aqui, eu não sei qual é. Talvez tenha qualidade que seja mais que uma igual aqui. 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 Também não sei qual é esse. Pode ser o Triple Crop também. Esses maiores. O Triple Crop é o que mais ficou assim, desse tamanho. Bem carnudo. Bem carnudo. Bem suculento. E este pode ser Beefsteak, pequenininho. Pode ser o New Yorker, eu acho que não é. Que o New Yorker tem, normalmente ele tem um biquinho na ponta, assim, um pouquinho. Nem sempre. Pode ser o Jetstar. Mais provável que seja o Jetstar. Então, esses são mais ou menos os que eu posso dizer, não com toda a certeza, mas mais ou menos o que eles sejam. Então, deixa eu mostrar aqui. Ok. Ok. É muito bom que a gente tenha todos esses tipos para fazer sanduíche. É uma delícia. Que tal uma saladinha dessas para mais tarde? Muito obrigada por assistirem o meu vídeo. Pequenininho hoje, mas para vocês verem as qualidades do tomate. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem. Curtam. Ou deixem o seu like. E se inscrevam no canal se vocês estiverem gostando. E até a próxima. Happy Gardening!